Vidícola Ela não é? Vidícola Covarde, porque se eu tivesse de pé você não se atreveria Vocês se merecem! Sabe como que é respiração boca a boca? Tá vendo isso aqui? Olha isso, você tá vendo? Pastor... Adorei! Isso aqui também vai ficar com você pra sempre, na tua cara Pra você nunca mais esquecer! Fica com o noivo, fica com o anel E agora você vai tomar um bom banho O que você vai fazer? Esperada!